Vou pegar o cara do meu lado, ah, passou direto, opa, corre atrás daquele mato ali, ó Daquele capim ali, vai, vai atrás dele, me deixa aqui Opa Um capim saiu do lugar, opa Não, 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 não Eu vou ficar quietinho Eu te achei, né? Cadê você, Leon? Você tá aqui Droga, 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 droga E aí, galera, é o seguinte, tô de volta aqui com vocês no Hide and Seek Quem está comigo, por favor, pessoa misteriosa, se identifique Ela não anda, ela desfila Não, mas deixa pra lá É o seguinte, eu e a Nilce vamos jogar esse treco aqui Então, acompanhe, cara Cadê você, meu bem? Tô aqui Cadê a dona Nilce, a Elane, ah, tá aqui Você me achou? Tô aqui, na sua frente Vem sempre aqui? Olá, de vez em quando Hoje, hoje, hoje está frio O que você acha do clima? Papinho de elevador, né? Papinho de lobby Bonita a camiseta É, camiseta, noca, camiseta bonita Ó, você tá com uma, ó Você comprou no mesmo lugar que eu? Opa, começou a ficar fazendo gracinha? Ah, nem Bloco de madeira, bloco de madeira, você? Orkibent Orkibent, tá O bloco de madeira é fácil esconder, tá? É muito tranquilo Nós entramos no mesmo lugar do zoológico Que droga É, aquele do zoológico Aí procura aí a igreja, esconde dentro Pior que não tem lugar pra esconder como madeira, cara Como madeira Pera aí Pera aí Tô começando a pensar num treco aqui Calma 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 Ah Vou esconder em cima da casa Eu vou ficar aqui Nesse lugar Não, eu vou pra aquele esconderijo que eu tinha escondido da última vez Que era super escondedor Que ninguém me viu Que era, tipo assim, o melhor esconderijo do mundo Que eu esconder aqui em cima, ó Observe o que eu vou fazer Observe a genialidade Da pessoa genial Do gênio Da genialidade Você agora é um sólido bloco de workbench Tá Eu tô parado aqui agora Ninguém vai me achar nesse canto E eu vou poder ter uma visão privilegiada do mapa inteiro Eu não tô vendo nada No mapa inteiro Eu tô vendo tudo do mapa Eu tô aqui Eu acredito que eu nunca Ah, Nen Sai pra lá, bloquinho Simba Até onde o sol toca Eu não lembro essa frase, entendeu? Mas eu tô escondidaço aqui, ó Depois de ter sido descoberta no primeiro minuto do outro jogo Eu decidi que eu me camuflaria agora Tá Tô no lugar secreto Lá vem uma bigorna Sai pra lá, bigorna Sai pra lá, bigorna Coitado da bigorna, né? Bigorna não... Poxa vida Bigorna não se dá bem Aqui onde eu tô ninguém vai ver o olhar nunca, cara Tem... tem um... Tem uma palha do meu lado aqui Mas agora eu tô de boa Bigorna, desconfia que eu já tô aqui Que você não vai caber aqui Aí vem o cara e vem Uma caixinha e uma bigorna do lado da outra Tá, não Tem um cara... tem um cara lá longe Não, ninguém vai vir aqui Não, não tem ninguém aqui perto Não, tô de boa Tô de boa Olha o cara lá Não tem ninguém aqui, amigo Vá procurar em outro lugar Eu estou aqui olhando uma bigorna Que está do meu lado Tem uma bigorna do meu lado Não, se o cara tiver melhor... A menor ideia de assimetria Ele vai ver que eu tô... Que eu tô... Que eu tô, tipo assim Estragando o padrão da casa Tá vindo um, tá vindo um, tá vindo um Vamos ver se esses daí Não tem a menor ideia de assimetria Não tem Vai ficar... tá batendo em cerca É burro Tem outro vindo lá do outro lado, ó A gente vai ser cercado daqui a pouco Tem uma bigorna, cara Do meu ladinho Você tá escondido dentro de uma casa? Eu estou na igreja, meu bem Você tá na igreja? Ah, tá Esconde atrás do púlpito Peraí, peraí Peraí Estão batendo Eu nunca vou te contar onde eu estou, meu bem Jamais Você já falou que você tá na igreja? Mentir Eu vou morrer daqui a pouco você com a igreja Mentir Não, mentiu, não Você falou a verdade Você não sabe mentir Em algum momento eu menti Ou foi lá ou foi agora Peraí, peraí, peraí Shhh, shhh Shhh Burro Passou por você? Passou direto Eu vou sair on an adventure agora Não, vamos sair junto, tá? Pode ser? Ah, mas que hora? Agora não, tá certo Ai, droga No 3, no 3 Droga Te acharam? Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele Morri Ah Tá Eu vou ficar aqui quietinho Pra você não me achar agora Você não sabe onde eu tô Coitado das bigornas, cara As bigornas sofrem demais, cara Eu não era uma bigorna Preconceito com bigorna, cara Não tem onde esconder essa porcaria dessa bigorna Tchau, bigorna Boa sorte Olha onde o cara escondeu Tá entre duas coisas Corre aqui, corre aqui Vamos achar a bigorna Vamos achar a bigorna Ah, não Bigorna 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 Escapou a bigorna Caramba Sou ruim pra matar, uai Essa é a bigorna Quanto que eu tenho que bater no negócio Pra conseguir matar ele? Muitos Vou pegar o cara do meu lado Ah, passou direto Opa Corre atrás daquele mata ali, ó Aquele capim ali Vai, vai atrás dele Me deixa aqui Opa Um capim saiu do lugar Opa Não, não, não Não, não Eu vou ficar quietinho Eu te achei, né? Cadê você, Leon? Você tá aqui Droga, droga, droga Droga, 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 droga Droga, droga, droga Droga, droga Descobri, eu saí correndo Sério? Ah, eu sou ruim de matar demais Yeah Ah, não acredito Droga Ah, não, gente Eu tenho que fazer igual Jogador de futebol E treinar os fundamentos Na 13 Leão Na 13 Tudo bem Tamo de volta Cerca Não, cara Cerca é a coisa mais linda De se ser no jogo Você não tá entendendo Imagina a boniteza Essa boniteza é a cerca A cerca é muito bonita E eu tô andando de lado pro outro Porque eu tô devagando sobre a beleza da cerca Não, eu tô perdida, eu não sei o que fazer Pera aí Eu vou esconder Aqui, posso ficar aqui? Eu queria muito ter um... Pera aí Posso Já sei onde eu vou esconder, aqui, pronto Tô aqui, tô aqui Tô muito bem escondido Pera aí, mas aqui não tem graça, eu quero ver a galera procurando Eu acho que eu não tô muito bem escondida, não Tem um bloco de madeira aqui Lá vem o Seeker Coitado da bigorna, cara, a bigorna só se ferra Vamos ficar aqui então, pronto Fixa aí, fixa aí Fixa aí, caramba Fixa Fixa Tão fixado Agora ninguém vai encontrar a gente O nome do cara é Chique na Rival Galinhas São massa Pera aí, o cara não vai me achar aqui, nós estamos de boa Tudo funcionando maravilhosamente bem Você tá vendo? Eu não estou aqui Não tem nada aqui, vai embora Tô, tô vendo Você é o quê? Eu sou uma cerca Ele entrou agora dentro de um lugar aí qualquer Você é o quê? Não vou te contar Você é madeira Você é um workbench Eu tô escondido aqui É legal você ser cerca Você pode ficar em qualquer lugar Ninguém acha você Ninguém, nada Eu tô aqui escondidaço Ninguém vai me pegar Impossível Alguém ter Você é uma cerquinha então Eu sou uma cerquinha Por quê? Deixa eu tô analisando o ambiente Deixa eu ver se eu te acho Ninguém bate nessa parte aqui Eu tô totalmente muito bem escondido Você não vai me achar não, Nilce Nilce Respeito de esposa Deixa o marido viver, tá? Você, você me achou Você bateu em mim É quase violência doméstica Não, você é um passado tão distante A gente tem que colocar uma pedra sobre essas coisas Acabaram de achar uma madeirinha ali É você não, né? Tô segura Você é o quê? Você é livro Não Se eu fosse livro Eu não estaria aqui de fora Olhando você, né? Você tá me olhando? Tô Você sabe quem eu sou? Você é uma cerca Não, mas Pera aí Falei com aquela voz De jornalista Deixa eu te procurar aqui Pera aí, pera aí Você tá me vendo Não sei se eu tô te vendo Seu nome não aparece Eu tô vendo muita cerca Você tá vendo o Ticken Areable agora? O Ticken Areable é a nossa referência As galinhas Você tá vendo as galinhas são massa? Eu acabei Eu vi ele tem pouco tempo Mas não tô vendo agora não Ah, então pera aí Eu já tô te identificando Você tá parada no lugar só, né? Tô Pera aí O que que eu sou? O que que eu sou? O que que eu sou? Você é um bloco de pedra Como você sabe? Ah, eu não sabia Acabei de chutar, obrigado Pera aí, deixa eu tentar te encontrar agora Não, mas eu não sou um bloco de pedra Você é um meio bloco de pedra Você é uma cerca de pedra Você é uma cerca de pedra É? Sou Acertei Você tá aqui em algum lugar Você tá vendo? Você tá do meu lado Pera aí Ou você tá lá embaixo? Eu não sei O que que acabou de passar do seu lado agora? Não, não Pera aí Um cara chamado Arctic alguma coisa? Arctic Blaze Tô vendo ele Você tá vendo ele? Tô Eu acho que eu sei onde você tá O cara acabou de jogar ele da ponte Não, cara Aquele bloquinho de madeira é ninja demais, cara Pera aí Arctic Blaze vai passar aqui Ah, eu sei onde você tá, mulher Você é uma cerquinha completa Você é só um trequinho Não sei Não sei O cara vai te matar E você vai vir atrás de mim seca Não sei, tá? Cara, eles são muito burros Se eles não me acharem Porque eu estou desconfigurando a paisagem Tipo Você tá? Deixa eu ver se eu te... Eu queria te procurar agora Só que se eu sair daqui eu vou ser pego Tem graça não, Owl Tem graça não A vida é assim, né, meu bem? É Pera aí Eu tô muito escondido Eu tô muito assim Eu sou o cenário, entendeu? Eu sou o cenário Lá vem o Cic Eu sou o mapa O mapa está em mim E eu estou no mapa Tá? É isso Tchau Eles estão passando em cima de mim Ninguém me achou aqui Ó Agora uma regra informal Faltando 15 segundos Não, eu não consigo fazer isso agora Tem que sair in an adventure Ou in an adventure, né? Tem que sair ou in an adventure Então vai, eu vou te ver saindo agora Um, dois, três e já Ai, mano, in an adventure Droga, droga, travou tudo Travou tudo Tá lagando Tá lagando Cara, passaram três Peraí, peraí, droga Tá lag, tá lag Jogo, para de me travar, jogo Vou me matar Vou te descobrir Vou te descobrir Não, acabou o tempo Sobrevivi Sobrevivi Yeah Se tiver aí Quantos joinhas É um bom número Para eu voltar Uns 10 mil joinhas 90 mil joinhas 90 milhões de joinhas Eu volto Todos os joinhas do mundo Um milhão de joinhas Três pessoas pegaram essa referência Porque eu acabei de fazer o gesto Do cara do Austin Powers Mas então, galera Até a próxima Tchau Tchau Quebra janela e vai embora, rapaz Sala de jantar Cara, você nunca quer ir na sala de jantar Eu vou ver um bicho agora Sempre tem coisa na sala de jantar Sempre tem Oi Alguém foi assassinado aqui Opa, visão